Fala pessoal, bom dia! Pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma dica pra vocês, pra vocês economizar dinheiro, tá? Então é o único jeito de você economizar dinheiro é utilizando esse produto que eu utilizo aqui na fazenda, tá bom? Além de você economizar dinheiro, você vai se tornar muito mais sustentável, tá? E vai preservar o seu meio ambiente, tá? Então fica com o vídeo de hoje e presta atenção nas dicas que eu tenho aí pra passar pra vocês. Pessoal, vocês já escutaram eu falar em muitos vídeos, tá? Que eu utilizo o extrato pirolenhoso, tá? Mas o extrato pirolenhoso que eu utilizo não é qualquer extrato pirolenhoso, é o EPB106, tá? Então assim, todo o extrato pirolenhoso que eu venho usando há 3 anos é do extrato pirolenhoso do Brasil, tá? Que é o EPB106. Pessoal, o EPB106 é o único, tá? Com registro aí, né? De orgânico, né? De adjuvante multifuncional no Brasil, tá? Então assim, ele é o único vinagre de madeira que é decantado durante 6 meses, tá? Que contém 200 biomoléculas aí na sua formulação. Então assim, tem muita picaretagem aí no mercado, tá? Tem muita gente que não faz o extrato pirolenhoso do jeito que ele tem que ser feito, tá? Ele tem que ser filtrado, ele tem que ser decantado, porque se você pegar qualquer um, ele vai ter uma quantidade de alcatrão, ele vai ter uma quantidade de impurezas. Pessoal, além de não te ajudar, né? Na sua agricultura, na sua cultura instalada, que você vai estar utilizando ele, você vai prejudicar, né? Então pessoal, o único extrato pirolenhoso que tem hoje, né? No Brasil, é o extrato pirolenhoso do Brasil, justamente por isso, tá? Porque ele é feito do jeito que tem que ser feito, não é do dia pra noite que você colhe o extrato pirolenhoso, né? Você vai fazer a coleta desse extrato pirolenhoso, né? Devido a condensação, da fumaça e tudo, né? Da pirólise, né? Que tem que ser feita. Mas assim, não são todas as empresas que vendem o extrato pirolenhoso que faz esse processo que o extrato pirolenhoso do Brasil faz, tá? Que é a filtragem, a dupla filtragem, tá? E a decantação durante 6 meses. Pra que ele possa chegar no nível que a gente precisa de pureza, tá? Lembrando que o extrato pirolenhoso, ele é tão puro, né? Ele é tão limpo, que eles têm o produto que é vendido pra indústria alimentícia também, tá? Que é pra fazer o barbecue, é fumaça líquida, tá? Então assim, o produto da agricultura, ele é um pouquinho diferente desse da alimentícia. Mas o extrato pirolenhoso do Brasil faz os dois, tá? Então se ele faz um produto pra alimentício, é porque a gente tem confiança em utilizar ele aí na nossa agricultura. Pessoal, como vocês podem ver, eu tenho muito extrato pirolenhoso, tá? Então eu tenho uma, duas, três. E tem outra que tá lá na porta também, tá? Que também é pirolenhoso. Então eu tenho quatro barricas aqui de mil litros de extrato pirolenhoso. Porque hoje os únicos produtos que eu tô utilizando na fazenda é o extrato pirolenhoso e esses barrios azuis que tá embaixo aqui, que tão vazios, né? Tá sustentando a barrica do extrato pirolenhoso. Ele é o óleo de ninho, né? Então assim, eu utilizo só esses dois produtos e consigo controlar inseto, consigo controlar fungos, consigo controlar todo tipo de invasão de pragas, né? Na minha lavoura, só com esses dois produtos. Mas hoje a gente tá falando só do extrato pirolenhoso, tá? Então assim, eu vou falar pra vocês um pouco. Eu tô mostrando aqui as barricas. Vamos coletar um pouco aqui pra vocês verem a diferença, né? Às vezes vocês têm algum outro produto aí na propriedade de vocês. E, pessoal, eu vou precisar dar a mão. Pessoal, eu coletei ele ali num vidrinho que eu tenho pra vocês verem, né? Ó, ó a pureza desse produto, ó. Ó, ele é translúcido, tá? Ele não é um produto escuro que você não consegue ver através dele. Então assim, ele é realmente filtrado, decantado. Vocês conseguem ver que o vidrinho aqui tá um pouquinho empoeirado. Mas, ó, vou colocar ele contra a luz, ó. Pra você ver, né? A qualidade do produto, né? A gente consegue ver num vidro transparente. Ele vem, pessoal, nessas barricas de mil litros. Porque pra mim é mais fácil, tá? De tá armazenando. Mas ele tem vários tamanhos, tá? Dá pra você pegar até de 500 ml. Que é o caso desse vidrinho aqui, tá? Então você pode pegar de 500, 5 litros, 20 litros. Pra você fazer um teste, experimentar. E agora eu vou falar pra vocês o benefício, né? E aonde que ele me ajuda a economizar dinheiro. Que nem eu falei no começo do vídeo, tá? Então, ó, extrato pirolenhoso. Deixa eu colocar mais aqui na luz pra vocês verem. Então, ó. Ó. Parece um óleo diesel, sabe? Mas não tem nada a ver com óleo diesel, tá, pessoal? Ele tem cheiro de fumaça. E, ó, ó a pureza dele, ó. Deixa eu dar uma focada aqui com a câmera. Pra vocês conseguirem ver. Vocês estão vendo, né? A translúcido dele, né? Como ele é... Ó, aqui agora que tem menos no vidro, ó. Vocês conseguem ver. Ó. Aqui, às vezes, a câmera desfoca um pouco, pessoal. Mas ele é bem translúcido, tá? Tem alguns pirolenhosos que parecem um... Que parecem uma graxa, tá? Então, não tem nada a ver com esse daqui. Esse daqui é o original. Esse aqui é o top de linha. É o que eu utilizo. Pessoal, vocês sabem que o extrato pirolenhoso tá presente no canal já há muito tempo. E eu só trabalho, eu só utilizo. Vocês podem ver que eu tô com o boné da DigiPower também. Porque eu tenho nos meus equipamentos. Eu utilizo na minha lavoura, tá? Então, assim, eu não trabalho com empresas que eu não tenha utilizado, que eu não utilizo na minha lavoura. Eu trabalho com a Valtra, eu trabalho com a DigiPower, eu trabalho com o extrato pirolenhoso. Porque são coisas que eu acredito mesmo, de verdade, tá? E eu coloco a risca, eu coloco a prova, eu coloco minha pele em jogo pra tá utilizando aqui na minha propriedade. E se até hoje, ó, vocês podem ver que o estoque que eu tenho de pirolenhoso ali tá aqui ainda é porque realmente funciona, pessoal, tá? Então, eu tô falando pra vocês de coração aqui mesmo, de agricultor pra agricultor. Se você não utiliza o extrato pirolenhoso, comece a utilizar. Você vai economizar dinheiro. E agora eu vou falar pra vocês por que que você vai economizar dinheiro? Pessoal, o extrato pirolenhoso é muito barato, tá? Ele é muito barato. Ele não vai dar diferença no seu custo de produção. Pelo contrário, ele vai diminuir. Por quê? Porque ele é um adjuvante multifuncional, tá? Ele é um acelerador metabólico. Ele é um adjuvante que vai ajudar você tanto a fazer com que o herbicida penetre melhor, né, nas plantas. Ele vai repelir inseto, tá? Ele vai ajudar na fotossíntese da planta. Entre outras... Pessoal, vou até sentar aqui pra falar um pouco com vocês sobre o extrato pirolenhoso. Vocês já viram várias pulverizações que eu utilizei o extrato pirolenhoso, tá? E um dos melhores benefícios dele, pessoal, é vocês poderem utilizar até 20% menos de herbicida, tá? Porque ele... Como ele faz com que a epiderme da folha se abra pra que o herbicida, né, que você tá utilizando entre mais fácil, né, na planta, então você consegue utilizar uma dosagem até 20% menor, tá? Então hoje 20% a menos de custo de herbicida é gigantesco o dinheiro que você vai deixar no seu bolso, tá? Então é por isso, a maior parte que eu tenho que ser sincero com vocês, tá? O melhor benefício que eu vejo hoje no extrato pirolenhoso é você deixar dinheiro no bolso, tá, pessoal? Eu não uso só porque eu acho bonitinho, ah, só porque é orgânico, é porque... Não, pessoal, a gente tem que trabalhar pra deixar dinheiro no bolso, tá? Então se um produto que você utiliza deixar 10%, 15%, 20%, 30% de dinheiro no seu bolso a mais, você tem que utilizar isso, tá? Você não pode querer falar assim, ah, mas isso aí, é... Ninguém me recomendou ou eu não tenho experiência com isso daí, é... Pessoal, se eu tô falando aqui pra vocês que dá dinheiro no bolso, sobra dinheiro a mais pra vocês, é porque sobra, senão não tava mais esses barril aqui, entendeu? Isso aqui eu já tava utilizando pra colocar óleo queimado, qualquer outra coisa aí dentro deles. Eu já não comprava mais, entendeu? Então assim, não tô fazendo propaganda pra vocês de uma coisa que não funciona, tá? Eu tô fazendo propaganda de uma coisa que deixa dinheiro no bolso. E o que você quer hoje em dia? É dinheiro no bolso. A gente não trabalha porque gosta. A gente trabalha porque a gente precisa ganhar dinheiro pra sustentar nossas famílias e conseguir as coisas que a gente gosta. Então assim, é... Além do extrato pirolenhoso, vocês veem que eu utilizo o óleo de ninho, que é outra coisa que me deixa dinheiro no bolso, tá? Então esses dois produtos aliados, você consegue... Pessoal, pra ficar bem completinho e pra vocês saberem, hoje eu utilizo aí a média de um litro por hectare, tá? Do extrato pirolenhoso, em qualquer aplicação, tá? Você pode utilizar menos, se você quiser, mas eu indico e recomendo utilizar um litro por hectare, é o suficiente, tá? E você vai ter um custo muito barato pra estar utilizando o extrato pirolenhoso e o benefício vai ser 100%, tá bom? Então, pessoal, o intuito desse vídeo era pra vocês entender o porquê que eu utilizo o extrato pirolenhoso e pra vocês começarem a utilizar também, tá? É lógico que eu estou fazendo propaganda de uma empresa que patrocina o nosso canal, né? Isso daí não é segredo pra ninguém. Só que eu estou fazendo propaganda de uma empresa que patrocina o meu canal porque eu utilizo o produto. O produto está aqui, ó, dentro da minha fazenda, tá? Está dentro do meu barracão e eu utilizo tanto na mandioca, eu utilizo tanto na soja, eu utilizo no milho, eu utilizo em tudo hoje. Até no pasto, se você quiser que ele enraize melhor, você pode estar utilizando o extrato pirolenhoso. Pessoal, no Instagram sempre tem várias postagens nos meus stories sobre o extrato pirolenhoso, tá? Então, lá tem várias pesquisas feitas pela Embrapa, feita por todos os órgãos governamentais aí que liberaram o extrato pirolenhoso hoje como um produto orgânico pra utilização em qualquer tipo de cultura, inclusive no seu jardim, na sua horta. Então, não tem por que você não utilizar. Além de que o preço é muito barato, tá? Eu não vou passar o preço dele aqui porque, assim, depende muito de onde você vai comprar, tá? Mas hoje, né, o extrato pirolenhoso tá fazendo um sistema com que o preço fique, a nível Brasil, fique do mesmo jeito, tá? Então, assim, hoje você vai encontrar um preço super barato do extrato pirolenhoso e tá belado no Brasil inteiro. Outra coisa que vale lembrar, pessoal, é que o extrato pirolenhoso tá por todo o Brasil, tá? Então, assim, ah, eu tô em tal lugar, não tem. Tem sim. O extrato pirolenhoso chega aí até você. Tem vários distribuidores hoje pelo Brasil, tá? E você vai encontrar o extrato pirolenhoso. Se você não tiver uma revenda aí perto, você pode entrar em contato pelo site, lá vai ter os telefones e eles vão tá despachando o produto pra sua localidade. Mas não deixe de experimentar, pessoal. Não deixe de experimentar. Faça o teste. Tudo que as pessoas falam, nem tudo é verdade. Mas o que você puder experimentar, colocar aí a prova na sua propriedade, faça isso, tá? Deixe de ser bitolado, deixe de ser tapado, tá? Porque você tá perdendo dinheiro. Então, o que a gente trabalha, o que a gente informa é pra que vocês tirem as próprias conclusões de vocês, tá? Abram a mente e comece a utilizar coisas que tragam benefícios e deixem dinheiro no bolso de vocês. Vocês viram quantas vezes eu falei em dinheiro nesse vídeo, né? E é o que todos querem. A gente assiste um vídeo, a gente trabalha, a gente faz tudo hoje na vídeo porque a gente quer ganhar um pouco mais naquilo que a gente exerce, né? Que no nosso caso aqui é a agricultura. Pessoal, além do custo, né? Que nem eu tava falando pra deixar dinheiro no bolso de vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, tem várias pesquisas no site do Piro Lenhoso, tá? Então, assim, entra aqui no www que vai tá aqui debaixo, vai lá conhecer o extrato Piro Lenhoso do Brasil, torne sua lavoura mais sustentável e deixe dinheiro no seu bolso, tá? Você vai economizar em herbicida, você vai ter melhor eficiência nas suas aplicações, você vai ter repelência de inseto e além de que também ele ajuda também como adjuvante na hora de você tá aplicando qualquer tipo de produto. Se vai água, você pode utilizar o extrato Piro Lenhoso, lógico que nas dosagens específicas, inclusive em tratamento de semente também, tá? Hoje o meu tratamento de semente é só extrato Piro Lenhoso e óleo de ninho, tá? Eu não compro mais nenhum tratamento de semente químico. então assim, isso ajuda no seu solo também, tá? Então assim, pega essa dica pra você, não perca mais tempo, vai lá e compra o extrato Piro Lenhoso, compre uma pequena dosagem, não tô falando pra você ir lá e comprar igual eu aqui, 4 mil litros não, tá? É que as nossas áreas são grandes, mas vai lá, compra lá 20 litros, faz uma aplicação, faz uma testemunha, tá? Pra você ter sua prova real, porque não adianta ninguém falar nada pra você, então testa, mas pelo menos vai lá e testa, tá? Não fica mais preso ao monopólio das coisas aí sem saber que tem outras coisas que podem te ajudar a ganhar dinheiro, tá bom? Valeu pessoal e até o próximo vídeo.